Fala, rapaziada! Pô, satisfação, tá aqui mais uma vez conversando com vocês. Eu sou Jonas, o seu English Teacher, diretamente aqui da capital federal, que é... Tabatinga! Bom, claro que é Tabatinga, o pessoal diz que é Brasília, mas não é não. É porque Brasília, ela belong, belong, pertence à grande Tabatinga. Inglês da vida real é comigo, Jonas, the teacher. Mas se liga, parceiro, porque hoje eu vou falar da palavra mais multifuncional da língua inglesa, que é a palavra fuck. E na verdade a palavra fuck, ela é um acrônimo. E o que é acrônimo? Sei lá, porra, procura no Google. Like, the fuck, like, who the fuck do you think you is? Fuck significa fornication under consentiment of the king. Que é o que é isso? Que fufuricar só era permitido sobre o consentimento, sobre a autorização do rei. Por quê? Pra ter o controle ou pra não espalhar doença, ou então pra ter mais bebê pra virar guerreiro pra lutar. Ela é multifuncional, ela é usada pra praticar mentitudo. Ela pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode expressar dor, alegria e espanto. Meu irmão, se liga, porque a parada é complexa. E aí tu tem que estar ligado, porque comigo, por exemplo, eu me dei mal nesse negócio aí, compadre. Eu tava com a garganta ruim, pô, que é tossindo, sabe o que é? Eu tava com o coffe, né? Coffe, coffe. Pô, aí eu fui na farmácia comprar pastilha. E cheguei ali, falei pro cara, ô, I'm here. I'm here for coffee. E sabe o que ele me falou? Ah, fuck off. Por isso que eu digo, meu compadre, que brasileiro vai pras gringas só pra ser o ferrar. E se tu não quer passar por uns perrengues nem esse, é só continuar comigo, com o Jonas, o seu English Teacher. É nóis, it's we.